Hoje foi a sinfonia, sinfonia. Hoje foi inacreditável. Muitas vezes, você não acordava também. Eu acordei, eu acordei e depois que enrolou o burro. Você falou alguma coisa no microfone, esqueceu que era você também. Oi? Eu vi você falando no microfone alguma coisa com o Zé. Falei, né? Falei, lembro que eu falei. Eu assim, Zé, o que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, cara. É o Carlinhos, eu não sei onde tá o Carlinhos. Pelo amor de Deus. Faz isso não. Eu demorei 3 minutos pra levantar. Foi, o Carlinhos desceu. Você acha, né? Não, não. O Carlinhos falou. O Carlinhos falou que ele já tava lá embaixo. Quando eu cheguei, ele falou que já tava há 5, 7 minutos. Mas quem não atrasou também, né? O começo tá fazendo até hoje. Vou botar aí na mesa. Eu nunca fiz, não. Eu já vi algumas vezes. Sinfonia na minha gestão. Eu já vi algumas vezes. Eu não vou nem discutir com você, Dato. Sinfonia assim, do jeito que foi, nunca. Eu já ouvia. Já ouvia não só uma nem duas, não. Algumas vezes. Não, não concordo. Na sua palavra contra mim. Porque isso nunca aconteceu, né? Não, acho que você deve ter passado batido. Comigo nunca aconteceu. De tocar tudo, não. Tocou a ovelha de novo, a galinha de novo. Você não deve ter ouvido. Sinfonia comigo nunca. Você não deve ter ouvido. Nunca. Nunca tocou. Tá bom, Dato. Então nunca tocou. Nunca. Tá bom, tá bom. Eu sei que não. Eu sei que não. Sim.